Não pare na pista Eu não te quero pra você Pra me chamar Eu não te quero pra você Se você tá no carro Pode me pegar Se você tá no carro Pode me pegar Se você tá no carro Pode me pegar Você me chama O mundo espirado O mundo espirado Vou me ligar De beber nesse amor Se eu vou ter lugar De beber sem medo Pra danificar De beber nesse amor De beber sem medo Pra durma Não pare na pista Eu não te quero pra você se acostumar Amor, eu não te nadie Você tá no carro Pode te pegar E eu abandono탁amento, você manda para o qual define bro , você manda para o qual definene itstra Você me suitou, eu óbvio e não vi 마�ar Você deve lutar mais, como se senhor amou Você está noение em huevo e não derrubando Você deve lutar mais, como se senhor amou Você está noизнес em huevo e não derrubando Não pode ir mal por isso, é muito tempo para você já te culinar Amor, eu não vou te guiar, se você parar, não pode te pegar Fim, amou, amé, se você parar, não pode te pegar Amor, amai, 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 se você parar, não pode te pegar Fim, amó, amé, 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 se você parar, não pode te pegar Se você for o céu, eu quero te despedirar Se você for o céu, eu quero te despedirar Música nova! Música 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 Música